Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje nós temos um unboxing, opa, que já tá aberto, bem legal, da Slash Valkyrie, que é um Bay que eu já fiz uma análise aqui no canal, mas eu nunca fiz um unboxing propriamente dito. Esse é o Bay 134, ele é um booster, inclusive curiosidade, esse é o lançamento 134, e a Victory Valkyrie, que foi o primeiro Valkyrie do anime, é o Bay 34, sei lá, acho legal falar disso. Esse é um Bay da Takara Tomy, ele é um Bay de ataque, que faz parte do sistema Burst, gira pra direita e faz parte do sistema Gatinko, além de ser o Bay do Valkyrie, nosso primeiro protagonista de Beelage Burst. Aqui atrás nós temos vários detalhes sobre as peças que vêm no Bay, as estatísticas dele, desse lado falando sobre a mecânica desse Bay, que é ele bater forte, eu não sabia que ter impacto era uma mecânica agora. E aqui na frente, mais uma vez, temos um belo gráfico, um belo desenho, uma bela ilustração desse Bay, e sem parar de enrolação, vamos abrir essa caixa. Essas aqui são as peças desse Bay, que é um booster, ele não vem com o lançador, mas antes de começar a falar delas, eu queria agradecer muito a Base Store. Sem a Base Store, esse vídeo aqui não seria possível. Eu não vou ficar com esse Bay, mas é muito legal de ter a chance de poder pelo menos mostrar pra vocês e fazer essa análise muito bacana de cada uma dessas peças. Já fiz aqui no canal, mas agora eu fiz mais uns testes, inclusive eu abri esse Bay e já testei antes de começar a gravar, esse vídeo tá em uma ordem não cronológica. E eu quero poder dar a minha opinião realmente e fazer uma análise crítica e explicar pra que cada uma dessas peças serve. Começando com o Gatinko Chip, nós temos o Valkyrie. Valkyrie é um chip que gira exclusivamente pra direita e é um chip de ataque. Ele possui aqui apenas dois dentinhos, ou um dente e uma muralha na verdade, né? São dois dentes bem fortes que tem travas muito boas. Esse chip é especialmente bom pra bases que tem um fit bem baixo, né? Aquelas bases já mais de ataque, mais ofensivas, que deixam o chip bem fundo, bem encaixando mesmo com o Driver. Por exemplo, esse chip é muito útil pra Union, pra Lorde e também pra Judgment. É muito bacana poder usar esse chip em várias combinações. No sistema Gatinko, os Layers também possuem um peso e esse aqui é o Retsu. O Retsu é um peso até que bem pesado, ele não é muito leve não. Se eu não me engano, ele tá ali entre os três ou quatro pesos mais pesados. E ele possui um peso desequilibrado. Ele tem um ponto aqui concentrado de massa nesse lado e dois desse. O que faz com que ele balance um pouco e também se alinhe muito bem com os três pontos principais de ataque da base Slash que a gente já vai falar. Ele é um peso bem padrão, dá pra usar em muitos combos inclusive, até mesmo de defesa. Se eu não me engano, com Tact ele fica bem forte. Eu gosto muito de usar ele com Judgment. Eu acho que inclusive ele é um peso pra Judgment melhor do que o Goku. Justamente por esse desequilíbrio, acaba conseguindo encaixar ataques melhores. Então ele é bem bacana, muito bom pra combos de GT e eu realmente gosto desse peso. Temos também a base Slash, que na minha opinião é quase um elefante branco desse booster. Essa não é uma base muito forte. Claro, ela tem muito impacto, ela bate muito forte. Lógico, ela tem ótimos Smash Attacks aqui nesses três pontos. Olha só que surpresa, a Valkyrie nunca teve Upper Attack, né? Ela sempre foi um bem focado em Smash. Uou! Enfim, infelizmente isso faz com que ela tenha muito recuo. Você pode ver que esses três pontos de impacto são muito agressivos. E justamente por ter muito recuo e pela base deixar o chip um pouco mais elevado que as outras, não muito, mas um pouquinho, faz com que seja bem fácil de eclodir ela. Às vezes esse Bey é tão agressivo que ele acaba fazendo ele mesmo desmontar de tanto que ele bate forte. Mas se você conseguir usar um chip que vai te lavar melhor, um Driver Dash, dá pra usar pra ataque, ela tem impacto forte, eu já usei em alguns combos aqui no canal inclusive, e até que funciona. Claro, não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas funciona. É o mesmo problema da Savior. Ela é tão agressiva, especialmente no combo stock, que às vezes acaba se atrapalhando. Mas, claro, depende de você procurar um bom combo pra ela e conseguir usar da melhor maneira possível. Temos também o disco Blitz, que é de longe um dos melhores discos de Brede de Bursk GT, e olha só, tem quatro estrelas, olha que bacana. Esse disco tem uma mecânica bem legal, que é quando o Bey começa a girar, essas garrinhas aqui vão se expandir, vão levantar, pra poder dar mais contra-ataque, mais aerodinâmica e distribuir melhor o peso do disco. Sendo assim, ele é um disco muito pesado e excelente pra ataque e defesa. O peso dele especialmente tá concentrado aqui no centro, você vai ver que a massa dele em boa parte tá aqui, e ele não tem tanto assim, e aqui é mais plástico mesmo do lado de fora. O que faz com que ele consiga desestabilizar e desequilibrar muito bem os oponentes. Mas não é só isso. Esse disco tem uma interação muito legal com algumas bases, especialmente essas que tem o stopper, né? Que é o seguinte, as abinhas desse disco são um pouco mais grossas que o comum. Então, quando você encaixa em uma base que tem esse stopper, ele vai ficar preso e tornar o seu Bey impossível de ecologia. Por isso, Blitz é o melhor disco pra ser usado, tanto com o Judgment, quanto com a base Lorde. O que faz com que ele seja indispensável pra você que gosta de combos de Beyblade Burst GT. E até hoje dá pra usar ele em combos, viu? Muita gente usou esse disco na época de Sparking, e se você realmente quiser se divertir, dá pra montar um combo muito bom de Dynamite ou Savior no modo High usando esse disco. Por fim, temos o Driver Power. É um driver de ataque plano, não muito largo e um pouco estrelado, que, na verdade, não é exatamente muito especial. Ele não tem nada de muito wow sem ser a sua mecânica, que é a de possuir aqui uma mola na sua ponta. Mas diferente de outros drivers que também possuem molas, como é o caso de Nothing e Absorb, esse driver, na verdade, compartilha essa mola interna com a mola de cima. O que faz com que, quando você está usando um combo realmente pesado, a mola comprima ainda mais e faça com que fique mais difícil do seu Bey Eclody. Ele não chega a ser um Driver Dash, mas ele é um Quase Dash, ele é um Driver 3 quartos de Dash. O que realmente é interessante, cara. E olha, o padrão dele pode não ser os melhores, os mais agressivos, mas ele é bem fácil de controlar e consegue, sim, encaixar alguns ataques. Então, se você realmente quiser usar esse Driver, dá pra usar. Não é o mais recomendado, mas é possível montar combos com ele. Muita gente, inclusive, usava Judgment Blitz Power e funciona muito bem. Ele é um combo de ataque extremamente poderoso que você consegue montar aí só comprando dois boosters, que são o Judgment Joker e essa Slash Valkyrie aqui. Sem mais enrolação, então, vamos montar o Bey. No sistema GT não é muito difícil de montar, é um sistema, inclusive, que eu mais gosto de Beyblade. Você começa pegando a base e aí você vai encaixar o peso nessa posição. Se você tiver uma Slash Valkyrie, lembre-se de alinhar aqui o peso dela com os principais pontos de impacto. Assim, você vai conseguir ter mais ataque. Depois disso, basta que você pegue o chip, encaixe nessa posição e aí é só travar. Gatinko, vira o layer, grave essas duas abinhas, que é pra garantir que vai ficar tudo junto. E no final, a montagem é igual a de qualquer outro Beyblade Burst. Mas, antes de colocar o disco, preste atenção se na hora de travar ele, os pontos de impacto, mais uma vez, vão se alinhar com o layer. Isso é bem importante. Por fim, é só colocar o disco nessa posição e travar tudo com o driver. E você vai ver que se eu pressiono aqui, é realmente mais difícil de montar e desmontar o Bey do que se eu apenas usar o driver normalmente, sem pressionar a ponta. E essa aqui é a Slash Valkyrie Blitz Power Edits. Ela pode não ser a melhor Valkyrie, mas é um Bey que eu gosto muito. É muito divertido, eclode bastante e também eclode bastante os oponentes. Então, se você quer batalhas divertidas, um pouco mais aceleradas, um pouco mais diferentes, eu recomendo muito esse Bey. Mais uma vez, o link da Base Store vai estar na como é que ela é fixado e na descrição. Então, dá uma passada lá, dá uma olhada e vê se você tá afim de pegar esse Bey. Mas, é claro que nem só de teoria vai viver o homem. Então, bora pra Arena Imperial da Base Store, pra gente fazer alguns testes e ver do que esse carinha é feito. Vou fazer então um teste de giro com a Slash Valkyrie Blitz Power Edits. Primeiro, eu vou fazer o Neto. Vocês podem ver que o Driver, ele é até que um pouco agressivo sim, ele chega a acelerar, mas não muito. Não chega a ser que nem um Driver de borracha. Lançando inclinado agora, você consegue perceber que ele até que pega um pouco do padrão de flor, mas logo ele já vai pra circular mais a Arena e não se mantém naquele padrão de movimento que os tipos de ataque costumam fazer. Vamos fazer então aqui algumas batalhas de teste contra oponentes de cada um dos quatro tipos principais de Beyblade. Temos um Bey de ataque, que é o Ace Dragon Sting Charge Zan. Temos um Bey de resistência, que é o Wizard Fafnir Ratchet Rise Sand. Um Bey de defesa, que é o Dread Barra Mutt Seven Wall Orbit Metal Gain. E um Bey de equilíbrio, que é o Lord Spriggan Blitz Dimension Dash, girando pra esquerda. Além disso, também vai enfrentar as outras duas bases do Dragon. Então, vamos lá. Vamos lá. Ace Dragon. Contra Slash Valkyrie. Olha aí o padrão de movimento dos dois, né? O primeiro é fraco, vou lançar mais forte na próxima. Batalhas de teste é até dois pontos, inclusive. E o vencedor é? Contra Slash Valkyrie, nada mal, 1 a 0. Vamos lá. Ace. Contra Slash. Slash é mais agressiva, né? Mas o Ace é mais pesado, então tem isso. Essa vai ser a grande diferença aí nessa batalha. E o vencedor é? Ace Drive, 1 a 1. Ace. Opa! Slash foi mandado pra fora. 2 a 1. Agora contra o Wizard Fafnir. Vai Slash Valkyrie. Vai Slash. Slash. Empate. Tá? Wizard. Slash. Opa! Quase termos um knockout ali. Mas a Slash Valkyrie foi eclodida, cara. Temos aí um 3 a 0 para o Wizard, que quase eclodiu nossa batalha também. Vamos lá. Dread Bahamut. Slash Valkyrie. Vamos lá. Dread aguentando bem os impactos da Slash. Na hora é um tipo de defesa, né? que ainda gira pro lado oposto. Então, realmente, ele tem uma certa vantagem aí na questão de segurar os impactos. E na resistência, quem leva? Slash 1 a 0. Vá. Dread Bahamut. Slash Valkyrie. Olha, dois impactos aí até que fortes, mas não o suficiente pra colocar o Bahamut pra fora da arena, né? Agora estamos indo mais pra uma batalha de resistência. Quem será que vai levar? Dread rascou muito. Slash Valkyrie fazendo seu 2 a 0. Agora vai matar um pouco mais difícil, que é o Lord Spriggan, cara. O Lord Spriggan realmente é um B bem forte. Os dois usam Blitz, inclusive. Eles têm o mesmo disco, né? O Spriggan foi lançado fraco, né? Porque ele é um B mais defensivo, mas que vira pro outro lado. Então ele ganhando resistência 1 a 0. Vai Spriggan mais uma vez. Tem que ter Slash. Opa! A Slash só foi mandada pra fora sem muitos problemas, graças a um contra-ataque do Spriggan 2 a 0. Vamos lá. Hora do Grand Dragon. Contra a Slash. E a Slash tomou um burst bem fácil, cara. Agora é a vez do Rock Dragon. Contra a Slash Valkyrie. Pelo menos uma batalha nesse vídeo, a Slash tinha que conseguir um burst, né? Temos aí um 2 a 0. Téc bem fácil. E como vocês podem ver, a Slash Valkyrie não é exatamente o melhor B do mundo. Como eu disse no unboxing, o legal desse booster aqui é que ele vem com muitas peças interessantes pra combos. Temos o Ship Valkyrie, o Pesuretsu, o Disco Blitz e até mesmo dependendo do que você gosta de usar, o Driver Power. Que é quase um Driver Dash e até que é bem fácil de controlar, é bem fácil de fazer pegar um padrão legal. Então, infelizmente, em questão de estoque, a base Slash realmente não é muito boa. Ela tem muito recuo e é eclode relativamente fácil. E o Valkyrie, né? O Ship Valkyrie só ter dois dentinhos não ajuda nisso. Mas vocês conseguiram ver que ela tem bastante impacto. Ela conseguiu mandar os oponentes pra longe algumas vezes e até mesmo eclodiu o Rock Dragon com uma certa facilidade. O problema é que esse alto impacto também acaba tendo um retorno, né? Acaba tendo um ponto negativo, que é o mesmo que acontece com o Savior Valkyrie como padrão, por exemplo. Ele bate tão forte que acaba eclodindo a si mesmo. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí embaixo o que achou. Mais uma vez, muito obrigado à loja Base Store, porque sem ela esse vídeo não teria sido possível. E se você quiser um Bay da Base Store, basta ir no comentário fixado ou na descrição do vídeo, que vai ter lá o link da loja pra você poder dar uma olhada e ver se tem algum Bay que você se interessa. Eu sempre falo que eles têm prêmios e Bays de Random Booster confirmado. E, cara, essa é a coisa que eu mais gosto na loja. Tá maluco, é sensacional. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima, quem sabe? Até mais!